We are young, we are born, born in this world as it all falls apart. We are strong, but we don't belong, born in this world as it all falls apart. Crossfire, ou mais para os índigos, CF, é um jogo de tiro em primeira pessoa online, publicado pelo grupo sul-coreano Neovise, não sei como é que fala, mas enfim. Primeiramente o jogo foi lançado na China pela empresa Tencent, e a mesma opera o jogo pela internet, e domínios chineses suportados pelas empresas China Telecom e China Netcon. No fim de 2011, o jogo foi lançado para o Brasil. Em Crossfire, existem duas forças mercenárias globais, que estão em conflitos que nunca acabam. Os jogadores assumem o papel de um dos vilões da organização do Errorista Blacklist, ou das forças policiais da organização Global Risk, entrando numa batalha online, da qual os jogadores tendem a batalhar em equipe para chegar ao objetivo de cada missão. Há 10 modos. Dentre eles, Modo Lâmina Mortal, Team Deathmatch, Procurar Destruir, Eliminação, Modo Fantasma, Free Foral, famoso cada um por si, Modo Mutante, o que é isso? Modo Fuga, Modo Herói, Modo Zumbi, Modo Batalha. Point Blank Point Blank é um jogo free-to-play de tiro em primeira pessoa online, no formato mess-valued multiplayer online game. Sua produtora é a Zepeto, uma desenvolvedora de jogos coreana. No Brasil, a publisher responsável pelo jogo é a Onken. O jogo Point Blank é um jogo que foi criado no ano de 2009. Ao logar no jogo pela primeira vez, o usuário deve criar seu nick, que só pode ser alterado comprando um item na loja, ou chegando a patente para o anel 4. Esse jogo de FPS é um dos poucos que conta com skins femininas que só podem ser adquiridos por meio de Gold ou do Crash. É muito mais difícil acertar as personagens femininas no jogo, pois elas são mais magras e utilizam trastes mais leves. A cada partida, o jogador recebe uma pequena quantia de Gold, a moeda comum do jogo, que é razoavelmente influenciada pelo resultado da partida. Há várias armas do arsenal que você pode conseguir um cash do próprio jogo ou colocando seu dinheiro no jogo. Warface é um jogo eletrônico free-to-play online. É um FPS desenvolvido pela Crytek distribuído no Brasil pela Level. O jogo tem plataforma para PC e Xbox 360, e foi produzido com o motor gráfico do CryEngine 3. Ele foi originalmente destinado para um lançamento na China em agosto de 2011. A Crytek anunciou que o jogo iria bater recorde de vendas nos mercados acidentais em 2012. Em agosto de 2012 foi feito um anúncio de que o Warface poderia estar vindo para consoles, como Xbox 360 Playstation 3 e um futuro próximo. No jogo há como personalizar suas armas, como por exemplo, colocar miras, trilhos e silenciadores, adaptando-a ao gosto do jogador. Warface conta também com um sistema de recompensas, no qual você deve selecionar entre três fornecedores qual tipo de item você planeja liberar em seguida para poder usar como equipamento. Dessa forma, cada jogador evolui de forma diferente dos outros, montando um arsenal próprio de armas e equipamentos. Battlefield é uma série de jogos eletrônicos da EA Games em parceria com a Digital Illusions, que teve início em 2002 e que tem 19 jogos na franquia. Não tem muito para se falar do Battlefield. Battlefield, desde o seu princípio, conta sempre com o modo história, que é sempre sensacional. E o multiplayer também, que é sempre fucking sensacional. É um forte concorrente do próximo FPS que vem aí. Cough Duty, frequentemente abreviado como COD, é uma série de videogames na primeira pessoa. A série começou no PC, mais tarde expandindo-se para vários tipos de consoles. Também foram lançados vários spin-offs do jogo. Os primeiros títulos têm como cenário a Segunda Guerra Mundial, incluindo Call of Duty, Call of Duty 2 e Call of Duty 3, começando em Call of Duty 4 Modern Warfare, que se desenrola nos tempos modernos. Os jogos Call of Duty são publicados em propriedades da X-Vision. Enquanto que o estúdio Infinity Ward ainda é o principal produtor, a Treyarch também já produziu alguns títulos onde a história está interligada entre eles. Alguns jogos já foram produzidos pela Grey Matter Interactive, Nokia, Exact Scene Entertainment, Spark Unlimited, Amazing Entertainment and Space Aspyr, entre outras empresas. Os jogos usam vários motores, incluindo o ID Tech 3, a Treyarch NHL e o IW 5.0. COD é uma das franquias mais bem sucedidas de FPS do mundo e vende em base de 11 milhões por jogo. O que? Os canais que eu peguei e vi os vídeos vão estar aí na descrição. Vão lá, se inscrevam nos canais se não forem inscritos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí para ajudar e para me incentivar a fazer mais 5 jogos para você jogar. Mais 5 jogos para você jogar. E é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal se não forem inscritos. E é isso aí, valeu, falou, fui! Abreze! Surra de Pau Mole I, 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 LADA, I, 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 I LADA.